Bom dia, vizinhas! Nossa, que voz de traveco! Eu acabei de acordar e hoje eu não tenho aula e a cama está uma bagunça, o quarto está uma bagunça, a casa está uma bagunça. E eu vou aproveitar que eu não tenho aula hoje para botar tudo num lugar, eu preciso estudar. Então, eu não vou fazer aquela faxina porque eu preciso estudar, então eu só vou colocar a casa em ordem de não sentar nessa mesa aqui, que atualmente está meio assim, precário de... Ontem eu estava passando um pouco mal à noite, então eu não fiz nada, não lavei louça do jantar. Nem sei como esse jantar foi feito ontem, porque eu nem lembro de fazer janta. Mas enfim, para vocês verem como eu estava passando é ontem. Então, bora lá deixar essa casa toda em ordem. Primeiro vamos tomar café. Prontinho, gente. Tomei meu café. Agora eu vou posicionar vocês e a gente vai começar a colocar as coisas no lugar. Começando pelo quarto. Aqui, ó. A cama. Como eu acordei agora há pouco, eu não estou sem arrumar. Então, bora lá! Prontinho, gente. Tomei meu café. Prontinho, gente. Tomei meu café. Prontinho, gente. Tomei meu café. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto